Me dá uma grande prática, pessoal. Rafa Bernatzi falando aqui. Eu tenho um convite para você para participar da minha sessão no MVP Conf 2019. Cara, vai ser épico. Estou te falando que esse evento vai ser épico. O que aconteceu? No MVP Conf do ano passado, lotou, abarrotou, foi muito legal. A minha sessão teve que trocar de sala porque encheu, mas a sessão de vários amigos também estava abarrotada. Eu fui numa do Glauter, que eu super recomendo que você também veja o líder dos MVPs, o Glauter Januzzi. Também vai fazer outra sessão. Recomendo que você participe. E foi abarrotada, foi cheia. Agora estamos em um espaço maior. E a minha sessão vai ser sobre Deep Dive do Windows Server 2019. Eu fiz essa sessão de uma versão mais simplificada, um deck do Jeff Wusser que eu peguei, que me enviaram e tal, lá no Ignite, no ano passado. Ignite Detour em São Paulo. Agora eu vou fazer ela no MVP Conf, só que eu vou fazer ela mais raiz ainda. Todas as demonstrações eu refiz. Toda a documentação eu analisei. Todos os erros, aquelas pegadinhas que a Microsoft coloca que no seu laboratório não funciona, eu coloquei ali. Então, olha só. Novidade do Windows Server 2019. Em menos de uma hora, vou te atualizar o que você precisa saber. Se você deve, se você não deve migrar, o que você deve tomar cuidado, o que você já deve preencher atenção, o que vale muito a pena no Windows Server 2019. As principais novidades. Em menos de uma hora, você vai lá. Eu fiz assim, foi duas horas. Em menos de uma hora, você vai chegar na minha sessão e você vai aprender isso tudo. Muito rápido. Olha, é um conteúdo condensado de uma forma única que você não vai ter em lugar nenhum. Só lá. Também vou falar para você sobre segurança. O Windows Server 2019 agora está completamente integrado no Azure. Eu vou falar isso também para você. Como você vai fazer a gestão dos seus servidores para um painelzinho no Azure. Não vai precisar de ferramenta de terceiro nenhum para isso. E na questão segurança, como ele vai ser o seu consultor de segurança pessoal. Como é que ele faz para te dar as dicas, a análise do seu ambiente, análise preditiva, inclusive. É uma análise que o ser humano não é capaz de fazer. Mas o Windows Server 2019, mais a integração do Azure ele vai poder fazer para você. Então isso já seria o suficiente para você querer ir. E você vai assim, cara, eu tenho que ir nessa sessão. Ok. Mas tem mais coisa. Tem um material extra. Antes e depois. Antes, para quem me enviar, postar aqui embaixo uma foto, se essa rede permitir. Ou então postar o link da imagem do OneDrive. Dar inscrição confirmada. Dar até o jeito de me enviar a inscrição confirmada e botar aqui embaixo. Bota a hashtag inscrição confirmada. E me manda no direct. Me manda uma mensagem. Me manda um e-mail, manda no Facebook, sei lá. Eu já vou enviar o material extra para você ir estudando desde já. E para todo mundo que participar da sessão, eu vou enviar o material também. Por quê? Para você não chegar lá, assistir a sessão, ficar assim. Aí depois você vai embora e não tem informação completa sobre a coisa. Você perde, esquece. Não, não. Eu vou te entregar o material extra também depois da sessão, quem participar. Ok. Com isso você vai poder continuar estudando em casa. E o material é muito bom. O material é bem interessante. Tenho certeza que não foi distribuído por muitos locais. Só em eventos lá fora. Só em eventos lá fora. Bom, o MVP Conf é uma conferência nacional, agora América Latina. Vão ter pessoas da América Latina toda, que os MVPs fazem para a comunidade técnica. Assim, às vezes a pessoa pergunta assim, ah, não sou MVP, posso participar? Claro, a conferência é o seguinte. São MVPs apresentando tecnologia para você. E o evento, tudo que é arrecadado para o evento, o evento é cobrado. É uma taxa bem simbólica. Mas tudo que é arrecadado, todo o valor é doado. Não fica para a gente. Então, além de tudo, você vai estar contribuindo para uma ação. E que depois vai ser falada lá, vai ser mostrada. A gente mostra a foto do ano passado, como foi. A gente coloca desse ano também. Ano passado lotou. Eu tenho certeza que esse ano vai lotar também. Então, as vagas são limitadas. Ano passado, a sessão realmente ficou abarrotada. E esse ano, os MVPs estão se empenhando ainda mais. Então, olha, garante logo a sua vaga. Tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho outras palestras para recomendar. Do Gustavo Magela também vai ser legal. Também vai botar um pouquinho de Windows Server 2019. Enfim, vale a pena você participar desse tipo de evento. Quem estiver lá, quiser falar comigo, quiser tirar foto, quiser bater um papo, a gente vai estar lá conversando com vocês. Vou ter uns brindezinhos que eu vou levar também. Tenho certeza que vários amigos meus, os MVPs, também. Recomendo que você não assista só a minha, mas também assista as palestras de outras pessoas que você não tem tanta afinidade na tecnologia. Por exemplo, assiste uma palestra de Power BI. Assiste uma sessão de gestão de projetos com o Trentin. Enfim, aprende outras coisas, porque lá vão estar os melhores especialistas nisso. Então, você precisa ir nesse evento. Toda a informação está aqui no link. Não vou falar nenhuma informação aqui para eu não errar, alguma coisa atualizada. Sei lá, eu vou botar o link aqui embaixo para você, ou aqui em cima, às vezes na rede eu boto aqui em cima, às vezes eu coloco aqui embaixo, para você fazer a sua inscrição agora. Legal? Lembrando, faz a sua inscrição, volta aqui, escreve hashtag inscrição confirmada e manda um print na inscrição que eu já te mando o material. Vejo você lá.